Fui fazer uma caçada Morrendo atrás de um cachorro E o Guaípeca de medo Dava gritos de socorro Eu conto isso, não é por necessidade Mas é bom que mete medo Isso é bom, barbaridade Eu conto isso, não é por necessidade Mas é bom que mete medo Isso é bom, barbaridade Mandei fazer uma roça Bem na costa de um marroio Lá no fundo do quintal Plantei um pé de repolho Nasceu uma velha careca Com a pipoca no olho Outra vez andei caçando Lá no morro do cipó Encontrei lá dois bichinhos Não matei por curador Um macaco de colete E um bugio de palipó Eu conto isso, não é por necessidade Mas é bom que mete medo Isso é bom, barbaridade Eu conto isso, não é por necessidade Mas é bom que mete medo Isso é bom, barbaridade Certa vez ia passando Na costa de um alambique Pula, matei um tatu É preciso que eu explique Do casco deste tatu Eu fiz oitenta cai E depois que eu fiz tudo isso Num dia de grande festa Eu tomei um chimarrão Na costa de uma revessa Só no chupão que eu dei Virei a cunhas a peça Eu conto isso, não é por necessidade Mas é bom que mete medo Isso é bom, barbaridade Eu conto isso, não é por necessidade Mas é bom que mete medo Isso é bom, barbaridade Eu conto isso, não é por necessidade Mas é bom que mete medo Isso é bom, barbaridade Eu conto isso, não é por necessidade Mas é bom que mete medo Isso é bom, barbaridade Eu conto isso, não é por necessidade Cantando com muito respeito Mostrando que sou bem gaúcho Eu desabato meu peito Neste exército sem luxo Vou numa China rica, moça Enfrento qualquer peleia Enfrento qualquer carranca Minha coragem não receia Vou nascido na fronteira Eu me chamo e falho a brasa Onde tem China bonita Ela que eu arraspasa Onde tem China bonita Ela que eu arraspasa Deixei pra trás meu ranchinho Refechando desenganos Nasci pra ser trovador Amo a vida de Aragão Quando a madrugada chora Suas lágrimas de prata Eu canto de peito aberto Trovando minha serenata Vou nascido na fronteira Eu me chamo e falho a brasa Onde tem China bonita Ela que eu arraspasa Onde tem China bonita Ela que eu arraspasa Me chamo de Galdério Porque sou muito viajado Por esse Brasil afora Eu já fui pra todo lado Em rodeio e gauchada Eu mando e não sou mandado Em cantigas de galpão Sempre fui entusiasmado Sou nascido na fronteira Eu me chamo e falho a brasa Onde tem China bonita Ela que eu arraspasa Onde tem China bonita Ela que eu arraspasa Ou o que eu arraspasa Eu me chamo e falho coisa Eu me chamo o que eu fari E eu me chamo do strateira Eu fari do novo Eu me chamo o queia Eu feis o queia Eu me chamo lightsabour Doceira Depois de ter andado pelo mundo Procurando um amor para amar Conheci muitas doiras e morenas Que me queriam para se casar Não encontrei o amor verdadeiro Pra minha terra natal eu voltei Fui o amor que eu desejei na vida Na minha terra foi que eu encontrei Uma gaúcha de olhos castanhos Cabelos pretos igual a noite escura Os lábios rossos igual a cereja Eu nunca vi tão linda criatura Vim ser criada desde quando pequena Nunca pensei em ir me apaixonar Meu coração de cancela fechada Fica um cantinho pra gaúcha entrar Eu já tive carinho bastante Não conseguia gostar de ninguém E só agora encontrei o amor Que eu procurava para ser meu bem O nosso amor é o mais lindo do mundo Nunca brigamos que é pra não sofrer Vivo pra ela, ela vive pra mim E é tão lindo assim nosso viver Hoje estou preso e não lastima a sorte Pois encontrei o amor que eu queria Fui cabordeiro e já gozei a vida Mas já cansei de viver na orgia Já estou cansado de viver solteiro Vou me casar deixando a mocidade Sigo o caminho dos homens direitos Caminho certo da felicidade Sigo o caminho dos homens direitos Caminho certo da felicidade Já não suporto mais a vida da cidade Eu vou voltando pra querença onde eu nasci Quero rever minha mãe e meus irmãos Em minha China que ainda não esqueci Quero de novo junto com a garruxada Parar o reio na fazenda do meu pai Quero montar em meu cavalo parilheiro Correr carreira na cancha de Noruai Os meus irmãos com certeza estão crescidos Em minha China de certo já está casada E os meus pais já estão de cabelos brancos Porque a saudade já tem muito lhe ajudado O meu violão que eu deixei como presente Para meus fãs das noites em nuaradas E madrugada quando voltava dos bailes Alegremente cantando pelas estradas Estou chegando na querência onde eu nasci Porque não pude mais viver lá na cidade Eu quero estar junto com meus companheiros Pra no interior onde não há falsidade No meu regresso todos ficarão alegres Minha chegada muita gente festejou Com bom churrasco em uma festa de galpão E foi assim que a garruxada me esperou Quando eu tinha dinheiro me chamavam Dom Tomás Agora não tenho nada me chamavam Dom Tomás Quando eu tinha dinheiro me chamavam Dom Tomás Agora não tenho nada me chamavam Dom Tomás Em todas as festas que eu ia Eu era sempre o primeiro Era ainda Dom Tomás Pois tinha muito dinheiro Mas agora quando eu chego Já ninguém tá me ligando Se alguém pergunta quem é É o Tomás que vem chegando Quando eu tinha dinheiro me chamavam Dom Tomás Quando eu tinha dinheiro me chamavam Dom Tomás Agora não tenho nada me chamavam Dom Tomás Quando antes eu passava no meu carro luxuoso Pois meus amigos diziam lá vai Dom Tomás famoso Mas agora quando eu passo Já ninguém me liga mais Eu fui antes e era Dom Hoje sou Dom Tomás Quando eu tinha dinheiro me chamavam Dom Tomás Agora não tenho nada me chamavam Dom Tomás Quando eu era Dom Tomás Era muito preferido Pelas mulheres que andavam A procura de um marido Porém hoje quando eu passo Elas vêm e olham pra trás Só porque eu sem dinheiro Me chamavam Dom Tomás E assim está na cultura Onde já vem o tremendo A procura de um marido Eu sou um índio largado, criado meio a rigor Nasci dentro de galpão, no meio de trovador E sempre vivi solito, neste mundo enganador Tenho medo de amar, por isso eu não tenho amor Por ser um puera-buenacho, eu nunca senti paixão Eu quero é viver sozinho, neste mundo de ilusão No lugar onde eu passo, eu deixo recordação Porque dentro deste peito, mora um bom coração Vontado no meu cavalo, minha vida eu vou levando Deixo o rastro de saudade, dos pagos que eu vou passando Quanta morena bonita, com seu lenço me acenando Mas eu vou cumprir a sina, que o mundo anda virando Assim como o mundo gira, eu vou girando também Eu viajo todo dia, vivo sempre sem ninguém Eu me chamo Viramundo, Viramundo me convém A todos muito obrigado, todos que me queiram bem Eu sinto o nó na garganta, eu aperto no coração Toda vez que eu me lembro, que deixei o meu rincão E a bela sirigaita, que por mim se apaixonou Porque ainda não sabia, que este coração não dou Este coração, Galdério, tem de andar por onde eu vou Quando num baile é rigor, sempre dá o que falar E como quem não quer nada, abruma o peito a cantar Uma modinha sentida, nas primas de um violão Com cânticas de saudade, dos tempos que lá se vão Empinando canha pura, sorvendo um bom chimarrão Sempre com muito respeito, no meu tipo de trajar Meu chapéu de aba larga, minha blusa de cachá Assim sou de quem me preza, gosto de estar à vontade Chega amor e faz saída, é pra não sentir saudade Meu coração sem cancela, é da minha propriedade E quando alguém me pergunta, se adianta sentir saudade Respondo no pé da letra, com toda sinceridade A saudade é uma ciência, da nossa vida também Distância multiplicada, pelo fator querer bem Adianta sentir saudade, infeliz de quem não tem Outro dia eu fui no barbeiro Mandei a parar o cabelo pelo meio O barbeiro olhou para mim Vem ver minha gente que é sujeito feio O barbeiro olhou para mim Vem ver minha gente que é sujeito feio Quem me importa que falem de mim Não é do meu gosto ser feio assim Quem me importa que falem de mim Não é do meu gosto ser feio assim Outro dia eu fui na Paulista Pedindo emprego de guarda-preio Os operários fizeram greve Aqui não se aceita sujeito feio Os operários fizeram greve Aqui não se aceita sujeito feio Quem me importa que falem de mim Não é do meu gosto ser feio assim Quem me importa que falem de mim Não é do meu gosto ser feio assim Outro dia mandaram me chamar Pra mim trabalhar na casa tudo mais Aprontei minha roupa Segui o rapaz Casado de voto e paletó para trás Quando eu cheguei no emprego O homem não quis ser feio demais Quem me importa que falem de mim Não é do meu gosto ser feio assim Quem me importa que falem de mim Não é do meu gosto ser feio assim Eu então cheguei para um canto Puxei a cadeira e ali me sentei E muito baixinho comigo falei Quem me importa que falem de mim Não é do meu gosto ser feio assim Quem me importa que falem de mim Não é do meu gosto ser feio assim Eu então cheguei para um canto Puxei a cadeira e ali me sentei E muito baixinho comigo falei Quem me importa que falem de mim Não é do meu gosto ser feio assim Quem me importa que falem de mim Não é do meu gosto ser feio assim O meu peito está florido Há mais de quatro semanas Dando suspiros e ás Por três garotas tirana Sem demora uma vai Mora na minha chofana A Júria é minha claudete Pra mim a Lisete é a mais bacana De Torres é a primeira Uma cidade praiana A segunda é da fronteira Dos pagos uruguaiana De Santo Antônio à terceira Mora na rua Santana Esta linda moreninha Tu há de ser minha Tu há de ser minha Tu não me engana Não me caso com a Claudete Dos pagos uruguaiana Quando em Bravesse sem pina Até fala castelhana A Jurema é catarina A Jurema é catarina Tem um jeito de cigana Tem que ter vida folgada E guaiaca lotada Pra comprar banana A Lisete vai ser minha Como eu penso Não me engana Todas três possuem beleza Da natureza humana Santo Antônio da patrulha Tem riqueza soberana Esta garota eu desejo Porque tá no beijo A doçura da cana Da região colonial da minha terra A bandinha de querme é uma alegria São três dias de baile de festa E a bandinha toca sempre noite e dia São três dias de baile de festa E a bandinha toca sempre noite e dia Esta bandinha é uma beleza Traz alegria, mata a tristeza Toca a bandinha Toca a bandinha Quero escutar Toca de novo Quero dançar Lá no canto do salão de vez em quando Um vivente diz Um vivente diz Mãe Lívia concorri Toca de novo Quero dançar Quero dançar E aí Tchau E aí O mundo já nasce cantando Cantar nesta vida pra mim é viver Pois quando me sinto tristonho A vida é um sonho, canto pra esquecer Pois quando me sinto tristonho A vida é um sonho, canto pra esquecer Por isso me sinto feliz Se não fosse o cantar, viveria chorando Qual a pobre cigarra vadia Eu quero um dia morrer mais cantando Por isso me sinto feliz Se não fosse o cantar, viveria chorando Qual a pobre cigarra vadia Eu quero um dia morrer mais cantando Quem dera que um dia a pobreza Nas horas mais tristes cantasse um segundo Pra ver que a vida do pobre Se torna mais nobre cantando no mundo Pra ver que a vida do pobre Se torna mais nobre cantando no mundo Por isso me sinto feliz Se não fosse o cantar, viveria chorando Qual a pobre cigarra vadia Eu quero um dia morrer mais cantando Por isso me sinto feliz Se não fosse o cantar, viveria chorando Por isso me sinto feliz Qual a pobre cigarra vadia Eu quero um dia morrer mais cantando Todo mundo tem o bem Só eu não tenho ninguém Todo mundo tem um bem, só eu não tenho ninguém Eu já tive muito amor e já tive muito bem Mas bem certo é o ditado, quem muito quer nada tem Todo mundo tem um bem, só eu não tenho ninguém Todo mundo tem um bem, só eu não tenho ninguém A verdade é bem outra, vou dizer de coração Quem eu quero não me quer, quem me quer não quero não Todo mundo tem um bem, só eu não tenho ninguém Todo mundo tem um bem, só eu não tenho ninguém A verdade é bem outra, vou dizer de coração Quem eu quero não me quer, quem me quer não quero não Todo mundo tem um bem, só eu não tenho ninguém Todo mundo tem um bem, só eu não tenho ninguém Quem eu quero não me quer, quem eu quero não me quer, quem eu quero não me quer Obrigado.